Boa tarde, segundo ano, bom, fechando a terceira semana, meta 3, se vocês tiveram oportunidade, aqueles que adentraram a Iônica essa semana, já eu tive, já deixei algumas perguntas para vocês lá, a maioria respondeu, alguns não responderam, parabéns para aqueles que tiveram a possibilidade de entrar lá e poder verificar que ainda estamos em contato, ainda continuamos as aulas, apesar de ser aulas diferenciadas, por estarmos em casa e ser uma novidade para os professores e para os alunos, mas ainda continua a aula, principalmente para vocês, pessoal, não podem perder a aula, vocês que serão os mais prejudicados se perderem a aula, então se esmerem, se disciplinem para vocês lembrarem que este ano para vocês está fechando o ensino médio, então toda matéria que vocês receberem, quanto mais matéria vocês tiverem aprendido, melhor para vocês, lembre-se que o ensino continua, apesar de ter essa dificuldade lá na frente, vocês terão finalizado o ensino médio, então quanto mais vocês aprenderem, melhor para vocês, ok? Não deixem de participar das aulas. Então lembrando que nós estamos no Iônica, né, e lá coloquei algumas perguntas aí para a terceira semana, o que foi pedido na terceira semana para o segundo ano? Assistiram ao link e transcreveram o seu caderno qual a ligação que você faz da escola cívico-militar com os militares do vídeo. Foi passado um vídeo dos militares do exército lá do grupo de selva, dos militares mais bem preparados do exército, ou seja, então o que eu quis dizer com isso? O exército, conforme o vídeo lá que vocês assistiram, está em constante preparação e aprendizado, igual o aluno do CDM. Claro que vocês não estão lá, descendo do helicóptero, pulando em rio, atirando, mas o significado que eu quis dizer ali, qual o link que vocês fazem entre aquele pessoal lá e vocês que estão na escola, é o aprendizado, pessoal. Vocês podem ver que eles estavam lá, nas recursões da mata, aquelas descidas no helicóptero, aquelas ataques às casas lá, às casas matas, então, o que é aquilo que eles estão fazendo? Eles estão treinando, eles estão aprendendo cada vez mais, eles estão sempre se aperfeiçoando, então é o que eu quero para o aluno do CDM, ok? Então, isso é o link que eu queria que vocês fizessem, o constante aprendizado, o exército está em constante aprendizado, eles estão sempre treinando. Então, vocês, quanto melhor, quanto mais treinar, melhor o aluno vai ficar, ok? Então, para vocês serve que sirva isso de exemplo. Então, para a quarta semana, agora foi pedido o que para vocês? Foi passado uma assinada com um V ou F, o verdadeiro ou falso, né? Eu passei ali umas dez questões, né? Que vocês deverão procurar. Eu nem coloquei o local em que isso daqui está descrito. Por quê? Eu acho que vocês já têm a possibilidade de saber. Todo militar deve obrigatoriamente retribuir a continência que lhe é prestado a ser informizado. Presta a continência individual sem trajetivos, responder com o movimento de cabeça, com o comprimento verbal ou descobrir no caso esteja de chapéu. Você descobrir no caso esteja de chapéu. Então, eu quero que vocês, primeiro, descubram onde que está escrito, de acordo com o artigo 14 da continência, né? Sobre a continência. Agora que vocês vão trabalhar nisso daí, e lá no Iônica, estaremos lá para responder as dúvidas. Eu quero que vocês descubram onde que vai estar escrito isso. Este é o primeiro objetivo, né? Eu não coloquei lá justamente em qual regulamento que está, porque eu quero que vocês descubram, ok? Então, eu quero que vocês respondam, mesmo que não esteja lá. Descrito para vocês, que nem, ah, está no 525, ah, está no... Então, eu quero que vocês descubram, certo? Este é o primeiro. E daí que vocês respondam o que está pedindo lá, ok? Aqui são sete itens que foram pedidos para vocês, tá bom? E daí, no Iônica, esta semana, também vai ter mais alguma coisinha adicional, certo, pessoal? Então, não se esqueçam de... Deixaremos aberto lá, durante a aula. Já vai ter as perguntas lá. Se vocês quiserem trabalhar como se estivéssemos na aula, tudo bem. Estarei lá para responder as perguntas online, até, se for o caso, tá bom? Então, espero que vocês estejam bem. Estou com saudade de todos os alunos, tá? Realmente ficar em casa, fazendo aula online. É mais difícil do que a gente estar trabalhando lá ao vivo, né? Lá é muito melhor a gente estar trabalhando lá do que estar trabalhando aqui online. Mas, se são as condições que se apresentaram para nós, as advertidades, a gente tem que, na vida, aprender a controlar elas, ok? Agora já estamos nos comunicando. Então, espero que esteja tudo bem com vocês. Uma feliz Páscoa para todos e até um breve retorno. Tchau. Tchau.